Em uma conversa com esse amado santo, ao ficar espantado com suas virtudes e desejos de santidade, São João Bosco o chamou de um belo tecido para Deus. Quem nunca ouviu falar de São Domingo Sávio, que celebramos dia 9 de março, assim que o conhece e é evangelizado por seu intenso amor a Deus e a Nossa Senhora, torna-se imediatamente seu devoto. Nasceu no dia 2 de abril de 1842, em San Giovanni Deriva, Itália, em uma família de autênticos valores cristãos. Desde pequeno, seus pais percebiam que aquele menino era bem diferente dos demais, pois levava muito a sério a vida de santidade. Recebeu a primeira comunhão com apenas 7 anos e era coroinha, e para servir à missa, esperava o padre fora da igreja, mesmo debaixo de Forte Neve, escreveu em um caderninho seu ideal de vida. Vou me confessar muito frequentemente. Farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Quero santificar os dias festivos. Meus amigos serão Jesus e Maria, antes morrer do que pecar. Seu desejo de ser sacerdote o leva a Turim, e lá, encontrando o conhecido Oratório de Valduco, conhece São João Bosco. Quando os dois santos se encontram, Domingos pede a Dom Bosco que o ajude a ser santo. E este impressionado o responde. Parece que temos aqui um bom tecido para Deus. Domingos respondeu. Eu serei o tecido. O Senhor, então, seja o alfaiate. E dali nasce uma amizade que os leva a testemunharem, um ao outro, os seus ideais de amor a Deus e a Maria Santíssima. Sempre acolhia os jovens que lá chegavam, incentivando a santidade e a serem muito felizes. Era muito fiel aos propósitos de vida virtuosa. E devido ao seu amor a Maria Auxiliadora, após ser instituído o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, consagra-se a Nossa Senhora, começando a crescer muito velozmente em virtude. Funda no Oratório, junto com alguns amigos, a Companhia da Imaculada, de onde surgem inúmeros fiéis ajudantes de São João Bosco na obra salesiana. Sempre que era visto, seja na missa, brincando com os amigos, ou sozinho em seus momentos de recolhimento com Deus, o achavam parecido com um pequeno santo, um anjo. E assim, como disse Pio XI, esse pequeno, mas gigante de espírito, morre aos 15 anos, acometido de tuberculose, indo para junto de Deus, o seu único ideal de vida. Que São Domingos Sávio seja nosso fiel intercessor, e também de nossas crianças, para sermos impulsionados à santidade por seu exemplo de amor aos seus dois grandes baluartes, Nosso Senhor Jesus e a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora Auxiliadora. São Domingos Sávio, rogai por nós. Música Música Legenda Adriana Zanotto